Quarto, gastronomia e o vida namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. Então, assim, o Ayurveda entende muito profundamente a ideia de desintoxicação. A gente tem um programa chamado Tantia Karma, que faz isso de uma maneira, assim, super elaborada, dura. No mínimo três semanas e tal. Então, essa ideia de ficar tomando suco verde pra desintoxicar, porque, às vezes, a gente fala assim, ah, cara, é tão tomando sério que você realmente quer desintoxicar só com isso. Ainda que seja útil, certo? Então, assim, hoje a gente vai pegar e vai fazer uma versão de suco verde pro inverno. Tem lá nos vídeos um suco verde pro verão. Cada estação a gente tem que ter um suco verde diferente, certo? E esse suco verde que a gente vai fazer vai ser com a casca de abacaxi. Porque a casca de abacaxi, ela, além de ser uma coisa picante, adstringente, ácida também, mas picante, adstringente, ela tem uma capacidade muito grande de estimular o nosso metabolismo, certo? Principalmente o que o Ayurveda chama do metabolismo de água. Faz a galera fazer muito xixi, certo? Então, o chá da casca de abacaxi é uma coisa que você deve tomar, assim, uma vez por semana, duas vezes por semana, não demais, porque senão é uma féria o teu estômago. Ela é uma coisa muito violenta mesmo, tá? Ela é pra ser usada como um princípio terapêutico quando você tá muito inchada, ou qualquer coisa assim. E aí a gente vai ferver as cascas de abacaxi, que tem o meu no abacaxi também, porque a gente vai fazer um chutney de abacaxi. Então, isso é uma forma de você aproveitar as coisas, e aqui dentro também tem gengibre, que é altamente desintoxicante, o Ayurveda usa gengibre a torta direito. Vamos botar um pouco de cravo também, pra fazer com que os atributos de picante, adstringente e amargo, o amargo vai vir muito pela cor também. O cravo ou canela, se chama? Cravo e canela são os primos próximos, tá? O cravo, ele é mais picante, a canela é mais adstringente. Mas os dois são relativamente próximos. Poderia usar qualquer um dos dois nesse caso? Poderia usar, a princípio, que é um dos dois, tá? No seu caso, se você tá grávida, você vai tomar só um pode assim pra saber o gosto. Até porque fazer mais tira que eu tô fazendo é viável. Então, a ideia é que esse tratamento de cravo, ele jamais pode ser feito em uma situação de gravidez, ok? Gravidez, a gente quer, em algum certo grau, estimular um bom cafo. Que não fica... Que todo o processo de nutrição é feito a partir de cafo. Então, a gente tá gerando uma vida nova, precisa de muito cafo pra gerar essa vida nova. E como é que a gente vai fazer isso? Isso pra ferver um pouco. No momento em que isso der mais ou menos uma esfriada, a gente vai pegar e misturar isso com a couve, quando estiver numa temperatura morna, porque isso vai dar uma suave cozinhada na couve. E aí, quando a gente tiver numa temperatura mais ambiente, a gente vai tomar ele como um suco, ok? Um suco meio ayurvédico. Com uma quantidade que a gente vai usar pra fazer com que o nosso sistema fique mais firme, mais disposto a digerir, ok? Qual é a forma que você poderia usar isso no seu dia a dia? Você poderia, assim, uma, duas vezes por semana, tomar isso por volta de umas nove da manhã, qualquer coisa assim, pra ajudar o teu sistema a botar o líquido pra fora. Poder? Sim. É, você falou que quando você tem uma vida nova, você tem que usar o cafo. Você tem que estimular um bom cafo. Então, que é letárgico para os termos de nutrição. É. Só que você falou que muito picante não pode. É, então, é porque, assim, o cafo, quando ele fica em excesso, ele se transforma numa coisa que dá letargia. Quando ele está num nível saudável, ele está na nutrição. Então, no Ayurveda, a gente entende que o vato, pita e cafo tem uma tendência a se deturpar. E aí, quando ele se deturpa, todas as características que eram saudáveis, de vato, de ser de criatividade, de pita, de ser de funcionalidade, de cafo, de ser de nutrição, vira vatice, pitice e cafonice. E aí, cada uma dessas coisas... Então, a gente vai pegar isso agora, uma panela um pouco maior. Essa é a letra. Criatividade, função e nutrição. Então, elas se transformam em características mais... Características mais de ficar perdido, bateado, que nem o trono nesse momento. É empetecido, que é tipo querendo matar o mundo e tal. Super preguento. E pode botar água fervendo em cima. E cafofado, que é super... É procrastinado, lento, pique solto. O quanto você vai fazer isso mais ou menos forte, depende se você vai ficar fervendo isso mais tempo. Como a casca de abacaxi é uma coisa muito, muito, muito potente, a gente simplesmente pegar a água fervendo e botar aqui em cima, já gera um resultado bem forte. Porque se a gente tivesse um dia churroso, aí eu provavelmente deixaria ferver um pouco mais. Só que a gente não está num dia exatamente muito cravo. Então, depois de um tempo no Ayurveda, eu vou botar um pouco de cravo. Depois de um tempo no Ayurveda, você entende os princípios para não ficar fazendo as coisas porque tem que fazer. Sim, porque você entende que cada dia o clima está um pouco diferente, a sua alimentação está um pouco diferente. Então, aí a gente vai deixar isso daqui tampado. Está bom de água ou bota mais água? Está bom de água. Então, deixa lá. De água, eu posso, por exemplo, tomar ele no dia que estiver mais frio, mais quente, como chá mesmo? Ou não devo? Pode tomar ele desde que você se sinta inchado. Se você não tivesse se sentindo inchado, esse chá daqui não é indicado, porque ele é muito forte. É um processo terapêutico, não é só um processo. O que você pode fazer é, de repente, usar o abacaxi para fazer um suco com couve, e aí você põe canela, pimenta do reino, gengibre, cravo, e aí você toma isso por volta de umas 9, 10 da manhã. Que aí não vai ser uma forma de você comer alguma coisa, mas vai ser muito fácil de ser metabolizado. Certo? Certo. Aí depois a gente vai jogar essa água mais quentinha em cima da couve. Certo? E aí a gente tem o início da couve crua. A couve crua, porque no Ayurveda, nessa época do ano, a gente não come nada cru. A não ser que a pessoa esteja com um perfil metabólico muito fora do padrão. Então, essa ideia de comer coisas cruas no Ayurveda tem época. A regra fundamental é assim, está com calor? Se você não está com calor, no Ayurveda você não come nada cru. Ah, entendi. Assim, para sempre ficar. Mas aí vem adiado. Então o povo come cru, no Ayurveda fica... Ayurveda, a gente acredita que uma alimentação cordívora ou uma alimentação viva são alimentações que precisam de alto grau de correção para não agravar a vata. Porque senão, eu costumo brincar, as pessoas acabam sendo movidas a gás. Apertam o umbigo e vai de um lugar todo. E quem já é vata, então é meio assassino essa alimentação. É, bem complicado. Alimentação cordívora e alimentação viva são alimentações boas para a pita. Entendi. Que aí tem uma capacidade metabólica muito surreal. E aí dá conta. Certo? Então, beleza. Então, isso daqui, nossa introdução é esse suco verde. A gente está deixando ele fergar um pouquinho. Depois vai tirar a jovem em cima da couve. Dá uma, assim, uma leve cozida. Cozinadinha. E isso daí a gente vai bater. Ok? Então, assim. Não, não precisa. Agora a gente vai continuar a fazer o suco da couve. Certo? Então, a gente pegou aí umas três folhas de couve e enrolou ela. Claro que eu posso cortar, tá? Sempre corta em cima de uma tábua de madeira ou daquelas, daquele material de plástico. Nunca corta faca em cima de pia. Eu sei que isso é uma informação, assim, talvez trivial, mas é importante. Em cima de pia. De pia. A pia. Tá? Porque isso mata... Porque quando você for cortar, nem não corta só assim, não. Quando você for cortar, faz um movimento pra frente e depois pra trás. Porque isso evita que você machuque o teu punho. Certo? Então você, primeiro dá o corte, depois volta. Primeiro dá o corte, depois volta. Quando você tá cozinhando só pra você, isso não é uma grande questão fundamental. Mas quando você fica cozinhando pra muita gente, vira uma tendinite. Então, assim, a forma como você segura a faca é importante pra você não se machucar tanto em termos de se cortar quanto em termos de não ter um excesso de estresse no seu corpo. Faz o movimento pra frente e quando ainda estiver voltando, ainda volta com mais cor. Porque dessa quantidade de cor aqui poderia ser maior ou menor dependendo da pessoa que a gente estivesse cozinhando. mas a gente vai fazer essa versão de suco verde que vai ter os efeitos da couve sem que tenha o que o Ayurveda chama de agravamento de vato. A couve, ela é ótima pra gerar gases se ela não for bem metabolizada. Ok? Então a gente quer todos os efeitos nutritivos da couve sem os efeitos complicados. Certo? E aí você cozinhando, ela fica menos... É, ela fica menos crua, ela fica menos seca que são faturas que agravam vato. Certo? Então assim, atualmente a gente não está com nenhum granilicidificador aqui. A gente está quase com esse liquidificador. O liquidificador é super poderoso, mas ainda é pequeno. Eventualmente a gente poderia bater tudo junto. Não teria problema. mas aqui no carro... Tem um liquidificador aqui, não vai dar um... Ele está aí? Tá. Cadê? Só tirei daí. Esse liquidificador é bizarro. Ele pega isso daqui, que é o caçuz, e tipo, destrói. Depois eu posso mostrar para vocês. Esse é para a cidade de viagem? É, esse daqui é o... Made in India. Só não pode deixar o culpado porque eu não preciso nada. Tá, cadê o copo? Espera aí, Chico. É, mas aí é que esse não encontra no Brasil, não. Entendi. O negócio meio... Aqui em rua. E aí a gente vai pegar aquilo que estava em quadra de coxão. E vamos bater isso. Vamos servir o nosso suco verde e eu morro. Porque nessa época do ano a gente não toma nada frio, tá? Como ele tem uma quantidade ali razoável de gengibre, ele já vai estar um picantezinho. Eu estou fazendo tudo hoje, mas o que deveria, a princípio, ser num... gerar nenhum tipo de estresse que fosse estar, tá? Vamos fazer um chutney que a gente vai fazer agora. Você tem que tomar ele bem... Aqui, ó. É... Comer bem pouquinho. Tá? A gente vai ver se de repente ele faz mais friozinho e mais friozinho. Então, isso no Ayurveda a gente chama de dar uma assustada. A gente pega coisa que está crua, aí põe um feijão em cima ou qualquer coisa assim. Ou alguma coisa que está mais quente, no caso vai ser o chá. Isso dá uma amolecida no sistema e isso já é suficiente para... criar de uma e o agravamento de válvula. Principalmente quando as coisas fazem esse som. Está ouvindo? Esse som... Crack! Isso é adstringente. Então, quando a gente molha ele quente, ele já não faz mais esse som. Então, a gente tirou o atributo de adstringente. Escuta? Adstringente. Ok? Então, a gente vai jogar a água quente agora, o chá, e não vai sumir. Esse atributo bateu. Então, aqui a gente tem o chá da casca de abacaxi com gengibre e cravo cozinhado, que jogou em cima da corve que estava crua. Isso daqui é uma forma da gente ter um chá bastante desintoxicante para a cáfra, por conta das propriedades do abacaxi, do cravo, do gengibre, da canela, o que é que seja. E a corve também tem essa capacidade muito de estimular o nosso fígado, que é importante também para a gente ter um metabolismo mais ativo. Aí a gente vai tomar isso daqui ao longo da sessão, e depois, se a gente fizer, a gente esquenta o chá do chá, pode um pouco mais da corve, e tem uma... Um suco verde de inverno. É, um suco verde de inverno. Então, vários lugares que vai tem tipo só o chá do abacaxi, a gente precisa de aproveitar a propriedade digestiva do abacaxi, só o lugar certo. Deve ter uma copia muito grande no restaurante. É, mais para o final. Dessa forma, quando a gente fez mais picante, a gente está usando mais as propriedades de estímulo da digestiva. Então, você vai com mais fome. Vamos servir. A gente tinha lá e falei, nós duas não é muito bom, não. Não é muito bom, não é assim. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas.